Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera! Sabia que todo mundo te pede muito, Lucas? Sério? Sério. Pessoal me pede mesmo? Muito. Eita gota! Muito, pede, muito, muito. O Rafael realmente tinha ciúmes da Chanel ser. Ficaria, vai ficar trazendo meus machos aí, todo mundo pra querer. Mas a Rafa é muito ok, eu acho. É? É. Dá certo, não? Dá certo, não. Não? Não gosto de queimar na minha vida, não. Eu tô ouvindo, tá? Eu invadi esse cenário quebrando tudo, você vai ver. Ela tava... Ela tava aqui? Ela se vai ficar contra, minha irmã. Você foi de propósito, não é? Óbvio. Ai, que burra, mulher. Saia. Seu problema agora vai ser meu. Alguém tira daqui? Pode ir. Obrigada. Fala, galera! Bem-vindo ao Hotel Massafera! Bota a música SETADÃO! Posso voltar, meu anjo? Pode voltar, que eu conheço, meu. Voltando com o cabelinho atrás, raro assim, porque até que ele foi bem sozinho. Ele foi bem sozinho. Ele foi bem sozinho. Vamos lá. Ele não quis fazer o meu canal, não, né? Nós vamos fazer agora um Eu Nunca de Ano Novo, porque é 2020, meu anjo. Eu nunca beisei na vida de Ano Novo. Já. Já. E aí, Lucas? Quem? Você não pode saber. É? Você se aumenta. Eu nunca fiz uma promessa de Ano Novo. Mas faz isso. Já. Ele não faz. Ele não faz. Eu nunca fiz uma superstição de Ano Novo. Já. Já. Ó, comer uva, pular ondinha, beijar, passar minha noite beijando. É, que mais você faz? É, pular onda já fez, né? É. É. É, as principais, que é pular onda, tomar água de janeiro, já tomou? O quê? A primeira chuva de janeiro? Não. A primeira chuva de janeiro você põe a água e toma, pô. É mentira. Corta a Ani pra boca aberta em janeiro. Na chuva. É, pô, dá muita sorte. É. Eu nunca fiquei com ninguém na farofa da DK. Você não ficou com ninguém? Não. Nessa, não. Você não beijou ninguém nessa farofa? Você ficou com a Rafa que eu sei? Eu não fiquei com ninguém. Ficou! Fiquei com ninguém, não. Não, ficou mesmo? Não. Ele ficou com o personagem da Rafa. É a Rafa. Você ia ficar com a Rafa? Eu não fiquei com ninguém na farofa. Por quê? Porque eu não fico com ninguém e fecha, pô. Você tá ficando com alguém agora? Tá livre? Não, agora eu tô conhecendo uma pessoa. Tá? Quem é? É. Ai, eu vou te mostrar. Gata! A cara do Rafael. Bem, como ela não é do meio, não? Não. Ela faz o quê? Não me mata. Ela tem que me chamar, não tem. Mentira. Sério. Mano, mas você não acha que ela não tem Instagram que eu tô respondendo alguma coisa? Não. Não? Não. Você gosta dela? Você já viu ela ao vivo? Não é fake, não? Sim. Não, a foto é os dois ao vivo, fazendo bumerangue. Assim, ó. Onde vocês conheceram? Vai ser sua namora? Não, vai ter... Pô, peraí. Vai ter um pedido de ano novo, né? Esse vídeo é um pouquinho antes, então fala pra ela não assistir. Vai sair antes? Um pouquinho só. Um diazinho, dois. Tipo... Não é ano novo não? Não. Um pouquinho antes. Como é que vai ser o pedido de conta? Ela não vai insistir não, não tem nem Instagram. Eu vou levar ela pra Noronha, ela não sabe. Ela nunca viajou de avião. Lá eu vou fazer o pedido de namoro a ela. Mas tudo bem, um pouquinho antes ela não vai ver não, mas... Eu amo! Vai, Joyce! Eu nunca traí no ano novo. Não. Eu nunca passei no ano novo brigado com alguém. Não. Cara, eu acho que já, mas depois eu fiz as pazes. Então bebo ou não? É. Bebe. 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 Eu nunca me arrependi de alguma viagem de ano novo. Nunca. Não. Porque a verdade é que o ano novo tempo com amigos eu amo. Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo. Selin. Você nunca andei com Selin, né? Não. Engraçado, né? Eu nunca fiquei com mais de uma pessoa no ano novo. Já. Nossa. Ô, Lucas. Você perdeu a virginidade com quantos anos? Ah, tardão. Tipo? Dezessete. Dezessete. E você ficou a primeira vez com quantos anos? Aos dezessete. Ah, foi assim. Foi. Com o beijo e já foi tudo? Foi. Com a mesma pessoa? Foi. Gracinha. Ela é uma psicóloga. Uma gracinha e garrafa. Agora eu entendo que você tá apaixonada. Mas ele vai começar a namorar num ano novo. Eu não sei. Eu nunca vou ser. A garrafa carga? Não. Já ficou com a pé na costa? Não. Já ficou com alguma dessas somazinhas que a gente conhece? Já. Com a J.K. Não. Quem, gente? Lucas, agora que você fala assim. Eu não sei. Quem você acha? Eu vou mexer com a mentira. Eu já fiquei com a ex-BBB. Vila é uma vez? Não. Emily. Não. Não vou falar não, mas não. Mas se eu falar o nome, você assume? Não. É a Vila ou é a Emily? Vila. Não. Emily. Não. Grazi Massafera. Sabrina Sato. Danose? Siri. Elana. Putz. Não. Ela é Elana. Ela é Elana. Ela é Elana. Ela é Elana. Não. Tá bom. Você não precisa falar, mas foi uma dessas que a gente falou. Você passou. Eu falei o nome dela. Fala três. Você não precisa falar com a Roy. Vamos continuar o... Fala três, Felipe. No meu ouvido. Só no meu ouvido. Eu não vou falar nomes. Fala três. Entre três. Elana, Vivi e Emily. Hã? Tá uma dessas três? Tá. Gente, ó. Tá entre a Emily, a Elane e a Vivi Amorim. Elana. Eu quero que vocês... Elana. Eu amo ela. Ela é minha amiga. Eu quero que vocês escrevam aqui embaixo quem vocês acham que é. Vai, Joyce. Eu nunca parei ter uma dica na minha vida no livro. Que? Eu nunca parei ter uma dica na minha vida no livro. Que? Eu nunca parei ter uma dica na minha vida no livro. Eu nunca parei ter uma dica na minha vida no ano novo. E continua tudo igual. Ah! Ah, promessa de ano novo, né? Tipo assim, vou na academia todo dia, vou comer bem. Não, esse ano vou fazer isso aqui. É. E a gente não faz. Exatamente. Você é muito legal, né, Lucas? Eu gosto de vocês. Eu gosto. Seu celular não pode ser pausa pra fora aí, porra. Quem falou isso? Ah? Ah! Eu tô pra sumar. Vai. Sim! Eu nunca falei que não ia mais ser trouxa e fui. Bicho, eu nunca falei que eu sei que eu sou, eu não tô nem aí. Eu nunca passei o ano novo fazendo amor. Não. Já. Você já, Rafa? Com quem? Noronha. Júlia? Surubão, né, amor? Não. Fala, será? Você ficou com alguém em Noronha? O que que é? Ela tá... Será que é menor que não é ela? Ah, eu sei. Qual a história não conta, Lucas? Não. Fala aí. Não. Não vou falar aí. Rafa, conta você. Não, só. Só o quê? Um vai-passo. Eu nunca iniciei o ano fazendo merda. Já. Iniciei. Fez o quê? Fazendo merda. Cagada. Fazendo cheque. Não. É, fazendo merda. Fazendo cheque na vida. É. Tipo assim, ficar muito bêbado. Ou ser preso. Ou ficar com quem não deveria. Ah, eu já interpretei já. É, isso. Fazendo merda. A próxima já é. Fica com um copo na mão, Lucas. Eu nunca interpretei no ano novo. Já. Vixe. Nunca manchei minha roupa branca no ano novo. Ah, de maquiagem. De maquiagem também. Você usa maquiagem? Não. Eu uso. Pra gravar. Pra sair. Pra dormir. Pra dormir. Mas você não tá usando ele. Não tá usando minha gente. Mas eu não vou ter no topo. Porque você tá tanto de óculos. Eu tô com preguiça de maquiagem. Com óculos. Tá vendo vocês. O jogo também tá na verdade na roda. Vai. Eu nunca envio mensagem pra uma roupa antiga. com segundas intenções. Já. Gente. Eu fico bêbado mandando mensagem pra todo mundo. Já pegou até agora. Você acredita que eu fui mandar? Vem essa história. Eu perdi uma amiga porque o namorado dela pensou que eu tava dando em cima, pô. No ano novo. Acabei com o ano novo dela. Por quê? Porque ele pensou que eu era alguma coisa dela. Ah, mentira. Sério. Aí eu mandei um texto. Copiei esse texto pra todo mundo. Que no tempo eu não tinha como encampar fazer lista. De transmissão no WhatsApp. Aí eu mandei pra ela. E tipo, ela mandou um áudiozão de três minutos me xingando pra pá. E aí ela tipo, acabou o noivado dela. Um ano novo. Ele deixou ela lá na ilha lá e foi embora. Loucura, né? Loucura. Verdade. Ele ia lá? Eu nunca terminei o namoro no ano novo. Não. Eu já comecei no ano novo. O Bernardinho. Se você for agora, ele foi embora. Mateus, foi. Eu nunca passei o ano novo em família. Sempre. Sempre. Já passei. Não, não, não. Ultimamente eu passo com amigos, mas já passei. E a última eu não... A última já? Calma, pede que eu vou se inscrever aí. É minha gente. Ei! Se inscreva aqui no canal do Massa Fera. Dê aquele joinha. E vocês que estão vindo através do meu Instagram, pode se inscrever aqui ó. Com força. Manda mais perguntas aqui se vocês quiserem. Eu novamente nesse vídeo. Eu quero! Se vocês quiserem um desafio de casal no próximo que eu fiquei sabendo que ele vai pedir alguém em namoro em Noronha. Ei! Tô me dizendo que corta. Faz isso comigo não, nega. Por favor. Eu trago ela aqui na próxima. Se esse vídeo bater um milhão em uma semana. Numa semana? Uma semana. Por favor, pelo amor de Deus. Vamos ver dois? Que bate? Esse negócio bate um milhão. Será que bate? Dois milhões. Se esse vídeo bater dois milhões. Será que bate? Eu trago ela aqui no canal. Que é? Dois milhões em uma semana? Bate. Eu trago ela. Eu trago ela de volta. Eu pago em volta. Eu vou te dar essa Chanel. Olha. Eu vim junto. Eu desejo namoro. Gente, cutuca, comenta, compartilha. Faço muito amor e carinho pra vocês. Posso tudo antes nos stories. Me segue lá. Quem vem que tá no meu canal, não segue ele. Segue ele também. Outra pergunta. Calma, deixa eu colocar o meu Instagram aqui e o do Lucas aqui. De nós duas. Galerinha do canal, o Lucas é maravilhoso. Eu adoro ele. É um amigo muito querido. Muito talentoso. Assim, vai lá e se inscreve no Instagram dele. Toca aqui, Lucas. Seu sacão, Ana. Tchau, Gi. Tchau, Gi.